Ainda vez maior o número de crimes envolvendo menores de idade. E o que chama a atenção é o requinte de crueldade de alguns desses menores. Isso pode ser um indício de psicopatia. É o que você vai ver agora na reportagem especial da Daniele Correa. Crimes inexplicáveis, com requintes de crueldade e sem motivo que justifique o ato. Todos cometidos por menores de idade. Crianças e adolescentes que deveriam estar na escola e ter preocupação com o futuro. Foi assim, com frieza e sem demonstrar nenhum arrependimento, que o menor de 14 anos confessou ter matado o primo, Caio Henrique, de 4 anos. O garoto foi encontrado morto dentro de uma máquina de lavar no complexo de favelas da Maré. O acusado confessou o crime à polícia, enquanto tomava um refrigerante. E disse que fez isso porque a alegria do primo o incomodava. Para esta psiquiatra, o assassino pode estar sofrendo de psicopatia. Uma doença já mostrada no cinema em filmes de terror e suspense, como Hannibal. E precisamos falar sobre o Kevin. É ele. É ele. Ah, Kevin! Não sei se é isso, querido. A psicopatia não surge de vez em quando ou de repente. É algo que vai num contínuo. Que vai por pequenos indícios, desde pequeno você vai o percebendo. Os estudos hoje em dia mostram que essa área é uma região do cérebro também chamada cérebro executivo. É a área pré-frontal do cérebro que não é muito desenvolvida. Na vida real, outras histórias também abriram discussão para este problema psiquiátrico entre jovens menores de idade. Em junho do ano passado, uma menor de 17 anos foi acusada de matar a mãe para conseguir receber o seguro. Com a ajuda do namorado, ela ainda queimou e escondeu o corpo. Já em setembro de 2012, dois menores foram acusados de matar seis amigos em um matagal na comunidade da Chatuba, na Baixada Fluminense. Todos os jovens foram torturados antes de serem mortos a tiros. Nesta mesma época, um casal de menores de idade viajou de São Paulo para o Rio e matou um taxista sem motivo aparente. O profissional foi estrangulado com a alça de uma mochila na linha amarela. Todos os casos apresentam traços de psicopatia. Segundo especialistas, alguns níveis da doença não tem cura e a pessoa tem que ser isolada. Quando tratada desde a infância com medicamentos e terapias, a psicopatia pode ser controlada e garantir uma vida saudável ao doente. Mas será que há uma maneira de diagnosticar a doença antes que algum crime seja cometido? Uma das características que você percebe desde pequeno é que a criança não tem uma sensibilidade para o sentimento alheio. Não tem muito sentimento de culpa, não tem arrependimento, não sente dificuldade em fazer uma crueldade com o animal. Só pela crueldade, educação é o melhor tratamento psicológico, além do amor e da proteção da família.